O que importa no jogo de hoje é a vitória, você com muita frieza, com muita tranquilidade, fazendo o gol de estilo com o pênalti. Eu evitivo dizer que um gol de pênalti é bonito, mas o senhor com certeza foi. Primeiramente obrigado, mas o gol foi igual a qualquer outro, né? Mas o importante é que a gente conseguiu a vitória, se a gente estava pensando nisso. E pelo que eu fiquei sabendo, por vocês mesmos, a gente está de volta no G4, e isso que está deixando a gente contente e eu, principalmente. Há uma política grande em cobrança da pena legal, se quiser eu não tenho a paradinha. Você não fez a paradinha, mas olha, você tirou completamente o goleiro só na dívida do povo. Fui feliz, né? Acho que Deus me abençoou aí, fui feliz. Eu tinha comentado com o todo, eu falei, eu vou bater no meu canto chapado, já falei de escutar, que eu sabia que eu ia fazer isso mesmo, que já estava na minha cabeça de fazer isso. E ninguém vai imaginar que em um jogo 0x0, onde já perdeu o pênalti, o jogador vai bater no meio. Eu já estava na minha cabeça isso daí, e graças a Deus eu fico feliz. E o nosso companheiro Nath também foi feliz. Eu não estou perguntando se deu a paradinha, se foi discreta ali na cobrança. Não, se laçou o goleiro na cobrança ali, deixou o cara do lado, bateu o outro. E essa alegria que tem a torcida coral agora, gritando seu nome o tempo todo, isso está mexendo com você, se motiva um pouco mais, Maradão? Olha, como eu falei a semana passada, não dá nem para explicar o que eu estou contindo. Eu acho que desde quarta-feira, a hora que acabou o jogo, eu estava muito triste, chateado. Eu acho que você que convive aqui no dia a dia de Santa Cruz, percebeu isso daí. A gente fez uma ótima partida lá e infelizmente perdemos 1x0. Porque não é justo. A gente vai no mercado, vai no banco, e os torcedores acabam reconhecendo a gente. A gente vê depoimento deles aí, falando que já sofreu. Em 98, o time estava caindo, eles colocaram 65 mil pessoas aqui dentro. A gente sabe que é uma torcida que sofre e empurra o time. Então, isso daí, eu acho que está mexendo comigo a cada dia. Cada dia eu estou aprendendo mais. Por isso que quando eu entro a vida de Santa Cruz, eu tento dar o máximo de mim que essa torcida é melhor de ser feliz. E todas as vezes a gente pudesse deixar ela feliz, que nem hoje, ia ser muito bom. A modéstia é uma de tuas características, Maradão. Mas já passou pela tua cabeça, de repente, chegar a artilharia? O Círio chegou ao décimo, você chegou ao segundo. Dá para pensar nisso? Olha, sinceramente, eu não estou pensando no individual aqui. Eu acho que, se caso venha um dia a artilharia aqui no Campeonato Fernão Bucano, lógico que a gente, como atacante, ia ficar feliz. Mas eu estou dispensando tudo isso para ver o Santa Cruz entre os quatro colocados na Série B, e quem sabe em uma final do Campeonato Fernão Bucano. Eu quero pensar, primeiramente, acima de tudo, no sucesso do Santa Cruz e da felicidade para o Campeonato Fernão Bucano. Vocês, ali da frente, em algum momento, sentiram dificuldade pelos pais dos jogadores três do atacante? Eu acho que não. Eu acho que tem que tirar o chapéu do Dado. O Dado foi corajoso. Porque todo mundo sabe, não adianta fugir da realidade. Porque se ele perde aqui hoje, todo mundo ia querer crucificar, porque colocou três atacantes, mas ele confia. Independente do que colocaram, que tudo o que falaram da gente, né, depois do jogo de quarta-feira, que o clima estava pesado e não estava em nenhum momento. Pelo contrário, eu acho que teve a discussão e time que não discute, não se cobra, não chega a lugar nenhum. E o Dado foi muito feliz. Ele colocou, pediu para a gente fazer o marcar de uma certa maneira. E pode ver que a gente deu azar nas finalizações. Mas o time jogou muito bem. Um treino, muitos deles chegaram muito pouco e só deu a gente, infelizmente, perder um pênalti. O que acontece? Só vai perder quem está lá. Mas Joel fez uma grande partida, como o Jax, como o Dedé, que ele ganhou. E o Dado está de parabéns, que ele inventou, que ele pediu, foi feito. E a gente deu um sufoco. Ganhamos 1 a 0, mas se for analisar a partida friamente, vai ver que nosso time estava em cima toda hora. Por falar em confusão, você pode fazer a gente pensar na sexta-feira, no dia do Bracoí. Então, você está avisando, está no vídeo, não levar o clima ruim para o vídeo de hoje. é uma característica sua tomar a frente quando a conversa não tem problema um pouco na sexta-feira? Ah, é um menino novo, né, o Jefferson. Eu acho que fez uma grande parte de novo hoje também. Daí acabou acontecendo aquilo e faltava cinco minutos pra acabar o treinamento e ele acabou discutindo com a discussão só e acabou filmando. Você sabe que às vezes quem vê pela televisão, às vezes você pega um programa no finalzinho você só escuta o último pedacinho da frase, o que você vai pensar? E o meu medo era ter uma repercussão maior e avalar um jogador que a gente ia precisar muito que é o Jefferson. Então, por isso que eu pedi pra não filmar e obrigado vocês que respeitaram também porque todos nós somos pai de família que precisa disso aí. Vamos respeitar isso, preciso respeitar a profissão de vocês. Vocês, obrigado por ter respeitado naquele dia ali apesar que até deram a notícia mas... Eu não tinha como não dar não, mas tá bom só tenho a agradecer que aliviaram um pouco mas... tá tudo resolvido e o grupo tá mais fechado do que ele eu tô sendo muito bem você pode ficar com a gente a pessoa tem aquela grande interrogação pra Jorginho que o ano todo pro campeonato da Série D esse é o seu projeto, esse é o seu pensamento do Brasil ou tem essa de, olha, joga o Ferra do Cano se destaca porque você é um bom jogador e embora? essa torcida que eu tenho a dizer que eu tô de corpo e alma dentro do Santa Cruz eu não penso em sair tenho contato e enquanto eu tiver contato pretendo cumprir e eu só tô pensando aqui só tô único e exclusivamente pensando só aqui dentro do Santa Cruz e quero permanecer porque não é não é não é qualquer um teu privilégio de jogar numa equipe que tem uma torcida aqui que nem a sua partida graças a Deus